Fala galera, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma Kombi que tem um diferencial de bancos exclusivos reclináveis individuais São oito bancos individuais que inclusive a cabeceira é integrada com o banco Então você fica super confortável igual bancos de ônibus, são todos remodelados, super anatômicos E quem se lembra dessa maravilhosa Kombi luxuosa que nós fizemos, que deu mais de um milhão de acesso E eu vou mostrar agora pra vocês essa novidade que é um luxo de Kombi, então vem comigo! Música 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 Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa linda Kombi que o cliente já chegou pra vir buscá-la 2014, olha só que lindona E veio pra nós fazermos toda a confecção interna Olha que maravilhosa Mas a parte principal está na parte interna que nós fizemos com oito bancos individuais Oito bancos reclináveis com apoio de braço Realmente ficou uma Kombi super luxuosa Dá bastante trabalho pra fazer, mas o resultado é top Bom, começando na parte interna, nós temos esses bancos todo em couro marrom Olha só com os acabamentos, os gomos Os bancos dianteiros são reclináveis Os traseiros também tem os puxadorzinhos que eles descem, deitam bastante Essa fileira do meio, ela tem uma alavanca, você puxa pra frente com uma mão Puxei, olha o trilho com fácil acesso interno Se você quiser deitar um pouquinho o banco, ele deita O bracinho levanta Pode jogar pra trás Olha só que bacana Os bracinhos parecem um ônibus Super confortável Só que assim, a Kombi, ela tem um problema Ela é bem estreita Então nós temos que remodelar Confeccionar todos esses bancos Estruturas, acabamentos As armações, fazer a pintura Fazer toda a remodelagem Ele parece de ônibus Que inclusive nós fizemos pro cliente a pedido Olha só essas capas Que nós fizemos com o bordado Que são as iniciais do nome Olha que bacana E se quiser tirar Porque ele vai conseguir levar toda a família Os amigos da igreja Pra passear E se você quiser remover É só tirar essas capinhas Essa cabeceira Nós remodelamos toda E ela é boa Que você pode deitar Ela não machuca Ela não vai pro lado Não deixa a cabeça cair no vizinho Show! O carro ficou super confortável Na parte interna Nós temos as lâmpadas As luzes internas É o que eu falei E sempre falo O teto da Kombi é super complicado Tanto que as mais luxuosas As originais saiam com o teto só até aqui E nós fizemos toda a confecção do teto Olha só Teto, colunas, acabamentos A vidraçaria Desmontagem completa da vidraçaria As cortinas de acabamento As laterais também com os gominhos E os bracinhos Na traseira dos bancos Nós temos esses bolsões Pra guardar lixinho O carro não ficar bagunçado Revista, né? Acessórios Aqui também na parte traseira Nós temos esses bancos Eu vou até reclinar um Pra vocês verem Olha só Que bacana Se quiser puxar um pouquinho pra frente Ele deita um pouquinho mais ainda Eu tô com uma mão Olha que show Aqui o bracinho levanta também O outro bracinho Muito legal Todos os bancos reclinam E agora eu vou entrar um pouquinho Pra mostrar Olha só Aqui ó Só puxar pra cima E entrar Que tem que mostrar também Como que fica Dentro da Kombi, né? Olha lá Olha que conforto É um carro que você pode utilizar Sem problema Olha aqui ó Vou reclinar Opa Olha que confortável Dá pra jogar mais pra frente O banco ainda Ó Consigo puxar bem Abaixar o bracinho E olha só Vou mostrar também O porta-malas Que bacana O porta-malas Todo revestido Em carpete buclê também Com as cortininhas Olha só esse teto Todo revestido Aqui em cima Nós temos O ar-condicionado Já vou mostrar Por dentro Lá pra ficar melhor A capinha Não podia faltar O logo nosso Da Trocar E olha Esse acabamento Se quiser também Ter o acesso Levantar Tem o acesso O carpete sai Ele é bem grossinho Pra proteger bem Esses bancos Tem um espaço Aqui pra poder Você deitar O banco Ficar reclinável Com cintos de segurança São retráteis E três pontos Olha só Que show As cortininhas Também no teto Revestimento Super bacana E olha lá Reclinei alguns bancos Pra vocês verem Os traseiros Olha aqui O dianteiro Deixei certinho Na posição Mas olha o espaço Que sobra Na traseira Ali Você pode viajar Tranquilo Todo mundo Todo mundo Reclinado Todo mundo Deitado Olha só Que legal Aqui ao fundo Nós temos Esse ar-condicionado Olha só Que legal Sistema de ar-condicionado Com os falantes Na lateral Nós fizemos Essa caixa De acabamento Quando o carro Chegou Ele não tinha nada Desses acabamentos Então nós fizemos A caixa Revestimos Fizemos os furos Colocamos os falantes Colocamos todas As cortinas Essas hastes Para as cortinas Fixação Do cinto de segurança Olha que bacana O acabamento Ficou show de bola No motorista Nós temos Direção elétrica Vidros elétricos Elétricos Olha só Os vidros elétricos Direção elétrica Então a Kombi Ficou super confortável Um DVD no meio Inclusive o cliente Depois vai colocar Na cidade dele É um cliente Do Rio de Janeiro Ele vai colocar No teto Outra tela Para o pessoal Que fica atrás Olha que bacana E Esse console Com os bancos Os tapetes Todos revestidos Olha aqui O carpete Então para fazer Uma tapeçaria Desse jeito Nós temos que fazer Remover tudo E fazer ela do zero Bom e vamos entrar Todo mundo na Kombi Vamos lá Rafa Número 1 Puxa para frente O banco Olha lá Vai entrar tranquilamente Rafa Quanto você tem de altura? 1,80 1,80 Olha lá Show Próximo Marcelo Beleza? Beleza Aê Pode abaixar o bracinho Ali Aê Show Próximo Fala Gui Beleza? Vamos lá É isso aí Vem o próximo Pode puxar o banco Para trás Ele vem bem Pode ver que ele não Pega a perna Quem está atrás E vamos entrando Olha lá Quanto você tem de altura? 1,85 1,85 O pessoal é alto Vamos lá Will Aê Pode abaixar o bracinho Aê Jefferson Vamos lá Jefferson Pode reclinar agora E abaixar ali Aê Olha que bacana A perna não pega Aqui direito Se quiser jogar um pouquinho Para frente Joga o trilho Para frente Vem todo mundo Para frente E Pode entrar lá Os outros Samuel E o Shazam Pode fechar a porta E agora vamos na ordem Pode sair Vai lá Vai lá Jefferson Vai E é isso aí galera Se você gostou Não esqueça de deixar um like Para a gente E espero que o cliente Desfrute bem dessa Kombi Ar condicionado Direção elétrica Tem vidros elétricos E agora Toda essa tapeçaria Novinha Agora Tenho certeza Que ele vai curtir muito E vai ficar super confortável Para fazer uma viagem bacana Valeu gente Até a próxima Tchau Tchau